entendo que a melhor forma de começar um projeto é do zero, principalmente quando você vai falar de conceito então vamos abrir aqui a Yonche vale lembrar que a Yonche está quase migrando para sua versão 5 porém fica tranquilo que você receberá atualizações quanto a mesma quando você for startar um projeto, vem aqui em file no project, no caso é um novo projeto clicou no ícone aqui, Yonche 3D, ele vai apresentar aqui para você a opção para abrir um novo projeto ou criar um novo eu vou escolher criar um novo, não vou escolher nenhuma dessas bibliotecas o que são essas bibliotecas aqui? só para fazer um adeno na prática isso aqui é a cópia de parte da engine para uma pasta específica onde você vai desenvolver o seu projeto cópia do que? cópia de bibliotecas bibliotecas sobre o que? controle de personagens iluminação, efeitos de iluminação flan que são aqueles efeitos de raios de sol, por exemplo sistema de partículas materiais física de materiais projetos, script parte de programação tanto JS ou seja JavaScript quanto C Sharp Skybox são efeitos atmosféricos também utilizando materiais standard e seats mobile, ou seja, pacotes de para mobile, tanto smartphones quanto tablet terrenos ferramentas de terrenos justamente ferramentas de terrenos para poder estar criando bibliotecas de terrenos no caso, seja por exemplo planície, montanha elevações, depressões, etc. e tal de série de shaders, conjunto de pacotes de shaders que são materiais avançados utilizando o DXX11 que é a última versão do player da Microsoft que faz a interpretação com relação aos gráficos da tua engine com a placa de celular 3D ele faz uma ligação o DXX é um player que serve justamente para poder estar computando, ou seja, assimilando interpretando e executando como resultado final os gráficos produzidos por você seja no seu software 3D ou engine de games ele faz o link entre a sua ferramenta de trabalho e a placa de celular 3D aqui tem algumas coisas que não vai ter para você porque são coisas que eu baixei são coisas que você tem na Amidotega esse aqui é Tool Shading são shaders avançados focados para o estilo cartoon aí você fala poxa, então espera aí você está querendo dizer para mim que materiais avançados podem até fazer algo em 3D ficar simulado como se fosse 2D? exatamente ferramenta de criação de árvores água controles universais de entrada e saída faces esse aqui é shaders surface hard esse é um conjunto de pacotes de shaders que também não vai estar aí contigo não vai estar quando você tratar a Unity mas na tua biblioteca aí do curso já está pode ficar tranquilo aqui é um conjunto de shaders que simula vidro, metal, essas coisas etc e tal aqui é um pacote de puzzlers né são jogos aí de estratégia de quebra-cabeça também não vai estar aí provavelmente contigo enfim e eu tenho aí dentro do aqui da quando você tratar a Unity vai vir outros pacotes também vai vir outras opções eu não quero que você escolha nenhuma delas porque? porque a gente vai fazer do zero então eu quero que você venha aqui em browser e sim escolha uma pasta vazia porque tem que ser vazia tá onde vai ser alocado o teu projeto o que a Unity faz? ela pega e copia as partes o que ela acha que você vai utilizar para poder desenvolver o teu projeto claro que por menor que seja que você não escolha nenhuma dessas opções ele vai copiar pelo menos o número de arquivos mínimos para você desenvolver algo relacionado a engine então você vem aqui Unity 3D essa minha pasta está vazia chamada exemplos seleciona a pasta como está vazia cliquei em selecionar a pasta é só clicar em Creator Prontinho ele abriu estou aqui com absolutamente nada que é o que eu quero realmente ó primeira coisa vamos pegar e fazer sabe o que? vamos pegar e criar um material como é que eu crio um material? vem aqui em window project sabinha aqui eu digo que vou criar um novo material botão direito do mouse ou eu venho aqui também olha só que legal material ok ou eu venho aqui botão direito do mouse eu vou uma questão de organização eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma pasta então botão direito do mouse create folder eu vou chamar essa pasta de materiais só isso perfeito ok aí dentro dessa pasta chamada materiais eu vou vir aqui botão direito do mouse create material ou eu venho aqui create material que também vai dar o mesmo aquelas opções que eu tenho lá eu também tenho aqui opa perfeito eu vou chamar esse material sabe o que? de exemplo 01 tudo bem? só porque realmente é um primeiro exemplo para eu ter uma visualização aqui eu tenho um um preview em tubing né em visualização mínima tá para eu ter uma visualização aí maior né vem aqui em window inspector pronto olha só não só aqui é um preview um player de preview mas também é onde eu vou parametrizar criar na prática o meu material só para deixar claro isso por si próprio já é um material aí você fala poxa Ezra não entendi tá ok vamos lá o material ele é composto de vários canais vamos começar aqui do mais é básico do mais aí trivial ok esses canais aí é o que acontece o material é composto por exemplo de um canal se você for aqui ficar em shader ó aqui ó se você ficar você vai estar no canal tudo isso aqui são canais na verdade são opções de criação e produção de materiais tá tudo isso daqui aqui eu posso criar materiais é do tipo terreno vegetação sistema de partículas aí só para você entender sistema de partículas é nada mais nada menos que por exemplo vai é feixes de laser borrifos de sangue borrifos d'água fumaça faíscas por exemplo de fogo ou aí de algo incandescente etc e tal então ou o efeito por exemplo de luz solar e por aí vai tudo isso é feito através de partículas mas essas partículas precisam do que? de materiais para que toda essa produção do que eu acabei de mencionar ocorra tá ok ó reflexo por exemplo vidro metal 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 reflete não reflete principalmente por exemplo um carro brilhante ou vidro etc tudo isso aqui seria por exemplo nessa categoria aqui efeitos de skybox aí bosque no caso é a atmosfera mesmo tá o céu o horizonte as nuvens e tudo mais que rodeia o level ou seja o mapa seria através daqui self illumination digamos que vou fazer um aço como o sol ou a lua tem iluminação própria no caso para simular no caso da lua a lua não tem pois recebe a projeção do sol eu usaria aqui esse tipo de material no caso que o sol possui luz própria também utilizaria aqui tá ok sprites que são imagens com canal alfa tudo isso daqui enfim são um conjunto de opções muito grande tá para eu estar criando materiais avançados tá bom eu vou eu vou deixar aonde ele estartou que é o diffuse que é o mais trivial mais básico tá ok e o que acontece o que que é diffuse diffuse é propagação difusão tá ok ou seja todo material tem que ter um todo material ele tem normalmente um material primário que esse é um tipo do material primário uma cor predominante a cor predominante tá na cara é branco né mas digamos que eu queira alterar é só vir aqui opa tem uma paletinha né eu tenho aqui as coisas em RGB tá e o canal alfa também vou escolher aqui por exemplo azul ó verde verde escuro preto roxo e por aí vai azul ou eu posso digitar o código o que que é o RGB RGB é abreviação em inglês de red green and blue ok ou seja vermelho verde azul tudo bem a é de alfa alfa é o canal de transparência conforme eu aumento ou diminuo eu crio justamente posso deixar ele tão transparente quanto um vidro por exemplo tá ok bem em suma olha só eu posso criar aqui ó conforme eu escolho as coisas ele vai criar uma paletinha quando eu voltar aqui eu não tenho que me lembrar qual é o código da cor porque assim as cores tem códigos tá só para você entender RGB são três canais que o teu monitor emite e vão de 0 a 255 0 é a ausência completa de luz tá só para você entender ó tudo tá preto né já 255 é a presença completa de luz ó primeiro você vê que no canal red eu joguei 255 ou seja você vê que de 0 a 255 são os dois sistemas como se fosse de 0 a 100 aí por exemplo green ó vermelho com verde da amarelo olha só vou jogar o máximo do canal verde olha só exatamente o que eu comentei com você essas combinações são baseadas nas combinações do mundo real se você tiver aquarela se você se lembrar da época do primário ou do prezinho primário ou até mesmo do ginásio que tem aula de educação artística você deve se lembrar que você utilizou aquarela e aquarela você fazia combinações de cores é o mesmo conceito do mundo real para o mundo virtual aqui aí eu vou jogar 255 e ficou branco que é a presença completa de luz e ou seja você vai falar então se eu jogar 123 para os 3 canais eu vou ter mais ou menos um cinza exatamente 123 porque eu estou na intermediação estou no meio caminho tá ok e aí por aí agora digamos que você tem que poxa vida eu cheguei em uma combinação de cores muito legal que eu misturei uma coisa com a outra mas eu não me lembro do código de cores eu preciso utilizar ela para outros elementos 3D número level e tudo em suma como é que eu vou fazer aí para me livrar desse problema na realidade não é um problema digamos que você não sabe que você usou 211 de vermelho 175 de verde e 192 de azul tudo bem olha só ele gravou aqui ó ó tá aqui ó ele gravou prontinho tá gravado tá eu tenho também essa paleta aqui ó olha só que legal ó joguei aqui um um rosa choque né olha aí eu quero que grave é só clicar aqui ó ele tá sempre pegando a última coisa que eu estou utilizando olha que legal tá isso aqui é uma lista ó tá posso mudar o formato de apresentação dessa lista ó em grade em lista em default criar uma nova biblioteca posso salvar o que eu estou fazendo olha que legal tá bom então só para você ter aí é uma ideia da coisa tá bom ó volta aqui como era antes aqui é outro formato algumas pessoas em vez de usar RGB ó eu cliquei aqui você vê que mudou de RGB para HSVA o arco tinha uma cena de alpha mas o H entendeu é nada mais nada menos do que é High Saturation tá e Valor tá ou seja o valor da cor saturação e intensidade da cor e High é intensidade da mesma com relação a parte de iluminação seria equivalente ao RGB sim mas os códigos mudam tá então ele pega aqui ó quando eu clico aqui eu converto de RGB para HSV alguns preferem esse tipo de paleta para trabalhar mas a maioria utiliza RGB mesmo tá ok isso não vai alterar muito a forma é a ordem como as coisas vão ocorrer tá bom em suma eu tenho uma aqui é um material que está com a coloração rosa-choque e aí o que acontece só para você entender a propagação qual é a cor dominante rosa no caso né rosa-choque a propagação difusa tá ok aí você quer mudar tudo bem perfeito vem aqui ó vou jogar um amarelo joguei o amarelo cliquei aqui com base aqui na na paleta joguei amarelo não é um amarelo puro o que que é o amarelo puro é quando o amarelo puro seria exatamente 255 por 255 de verde então 255 de vermelho 255 de verde isso seria um amarelo puro tá e zero de blue aí sim é um amarelo né bem chamativo etc e tal o amarelo queimado por exemplo já não é um amarelo puro então quando você fala uma cor puro é porque ela é absoluta tá ok eu deixei o amarelo aqui queimado tá 159 159 por zero tudo bem perfeito e por lá vou deixar assim melhor deixa eu jogar aqui uma claridadezinha que é melhor pronto perfeito ó o que acontece eu tenho aqui eu tenho a visualização em esférica mas eu posso mudar ó cúbica passou o mouse eu consigo rotacionar tá bom cilíndrica e tem aqui ó a vulga boinha rosquinha né parece realmente algo do tipo ó mudo aqui a projeção de luz só para poder ver como está trabalhando com sombra com sombra sem sombra tá se tivesse animação eu só clicar aqui teria porque tem matérias animadas e perfeito tudo bem qual é o ponto de maior incidência de luz aqui no caso dessa esfera é esse aqui e você pode ver que essa luz ela vai sendo ela vai perdendo força porque a luz por mais forte que ela seja ela tem tempo de vida ela vai perdendo força a projeção da simulação dessa luz e aí vai dando espaço radialmente a uma composição de sombra né então aqui tá você vê que o ponto mais forte de intensidade de luz é essa base aqui ó mesmo que eu mude o formato você sempre vai ter um ponto de intensidade de luz mais forte né em qualquer elemento né seja ele esférico cúbico ou não e aí você tem as outras áreas que recebem menos incidência dessa luz né como essa essa aqui por exemplo mesmo voltando aqui na forma cilíndrica o ponto de maior incidência da luz aqui aí aqui ele vai perdendo força e aqui também na rosquinha né e aqui também deixa diferente na esfera e aí a ausência né na verdade a luz vai perdendo força gradativamente e essa perda de força vai dando lugar a sombra sombras internas né porque você vê que são internas porque eles estão no ambiente que rodeia mas sim no elemento que está sendo composto ok e essas sombras vão fazendo aí uma presença radial de shadow né inner shadow ou seja sombra interna tá ok então isso aqui é uma sombra interna a propagação a aí você fala poxa é sem querer interromper a pergunta é esse tipo de material é simples ou é composto é extremamente simples estou partindo do zero com vocês tá bom então eu tenho dois canais aqui dois elementos logo de cara para vocês entenderem o que é difuse que é a propagação a cor ou mapa de textura predominante tudo bem não se preocupa uma pessoa vou explicar o que é tá já a gente vai fazer mas indicar eu já tenho aqui como ser predominante a coloração amarela ou seja a coloração difusa o elemento difusa predominante é amarelo tudo bem isso é passivo ok esse ponto passivo não cabe nem discussão porque está tudo amarelo né então tem o que discutir aqui o ponto de maior incidência ou seja a gente chama de ponto especular né na verdade de luz especular o ponto especularidade do material é aqui ó tá mesmo que eu mude ele para outros formatos você pode ver que sempre está aqui em cima o ponto especular ó tá pode ver ó tá bom e aí em suma eu tenho um canal eu tenho um canal responsável pela parte especularidade e outro responsável pela parte difusa e aqui essa projeção de luz e o ineshadow ou seja sombra interna né essa posição na realidade de sombra interna ela não é necessariamente um canal tá ela é apenas uma simulação aqui então isso não é um canal então na prática esse simples material tem dois canais difuse e especular tá ok tudo bem ó é ele aí você fala o especular aqui dele é apenas conceito mais conceitual tá não é é como eu poderia dizer exato né é por exemplo se eu for pegar aqui ó só para mostrar para vocês ó é bom é bom é bom de difuse bop de especular de furo difuse difuse deixa eu procurar aqui difuse de ter especular ó olha só eu mudei para especular olha o ponto a incidência maior do ponto de iluminação quer dizer agora eu posso ter agora eu tenho aqui dois canais o difuse e especular né na prática eu posso escolher uma coloração para o meu elemento que no caso é essa esfera aqui por exemplo sei lá vou jogar aqui um vermelho pronto tudo bem eu posso escolher uma coloração para o meu ponto especularidade ó vou jogar branco olha só que legal quer dizer o ponto de incidência o que é o ponto especular é o ponto de maior incidência de luz em relação ao material tá o ponto de maior incidência de luz no material tá é o ponto de maior colisão imagina o seguinte vai pega uma luz uma lanterna e projeta sobre um elemento seja um vidro um copo um metal qualquer coisa do gênero que não seja muito opaco tá você vai ver que vai ter um ponto de maior incidência de luz até mesmo um óculos né um óculos seja escuro óculos de grau você pode ver que tem um ponto maior incidência de luz né isso fica mais nítido em elementos como é elementos aí compostos né como que tem aí reflexão refração né que tem um reflexo como vidro metal etc e tal é até mesmo líquidos né então você tem um ponto maior incidência de luz que é o ponto onde a luz colide só que a luz ela é um ser é um elemento não sei não é um elemento que tem vida né tem vida útil ela nasce ela se desenvolve e ela vai e depois da incidência ela vai perdendo força aqui você pode ver que é o ponto maior incidência aí ela tá perdendo força radialmente até que chega uma hora que ela ela completamente ela chega a afinar ou seja morrer e aí se dá a é nascimento a projeção de sombras internas tá ok eu tenho dois pontos por qualidade um aqui e outro aqui tá ok tá bom é como se fosse por exemplo posição do sol em relação à terra tá bom e aí eu posso mudar também a coloração do ponto especular olha só que pode ser que não tenha nada a ver com a cor difusa ou seja esses dois canais eu consigo ter aí olha só essa autonomia tudo bem perfeito e aí é claro que dentro de uma questão de gestão de arte né aí vai aquela coisa arte bom senso né é é bom você deixar por exemplo com cores neutras quais são as coisas neutras então as coisas negras pra vocês tem ideia são branco e preto cinza puro também neutro tá ó se eu jogar preto que a ausência de luz a luz é o canal especular morre olha só ficou tudo opaco se eu jogar branco não se eu jogar branco aí fica evidente aí nasce olha que legal tá ok agora vamos deixar de blá 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 e vamos aplicar esse material em alguma coisa vamos ó create eu vou pegar uma primitiva não precisa pegar nada de software 3d tá a gente vai ver integração com maria 3d max blender soft image cinema 4d houdini entre outros mas vamos primeiro pegar aqui ó partido realmente do básico ó create object sphere você pode pegar um cubo uma capsa um cilindro um plano eu vou pegar uma esfera que é a forma mais assim tangível de se entender logo de cara ó cliquei tá criada para eu dar um para eu enquadrar dar um zoom com um único clique você vem aqui em window inspector ou seja inspector né show só que distribuir e aí você deve estar percebendo quanto maior tem um monitor melhor né poxa vida se tem um monitor aí sei lá de 22 polegadas para cima muito bom ou pelo menos dois monitores que venham fazer aí é presença né aí eu vou aqui dar um pulinho olha só hierarque desculpa tinha ido inspector e hierarque pronto eu tenho aqui uma câmera que é que eu tô trabalhando divisão aqui selecionando né eu tenho uma esfera vou dar dois cliques na esfera observe pronto tudo claro que eu tô numa visualização wide frame ou seja em linhas vou colocar texturizado pronto ó de cara ele vem aqui como defúl sempre traz o branco né o material aqui branco né então é um material defúl tá você vê que ele nem tá habilitado aqui como material criado por mim mas é um material aqui defúl criado pela engine justamente para eu conseguir partir do zero né porque sem material algum realmente o elemento não existiria aí ó tô aqui com o elemento selecionado e vou fazer o seguinte ó olha só vou fazer o seguinte vou aqui materiais na aba materiais eu tô na aba inspecto tudo sub item materiais clico aqui ó tá aí defu difuso ou seja difusão padrão ou seja tá utilizando o banco como padrão da engine eu vou clicar aqui olha só quem tá aqui o exemplo que eu criei o exemplo 01 cliquei apliquei tá aqui ó prontinho prontinho se eu seguro alt com o botão esquerdo do mouse consigo rotacionar observe vou dar um play quando eu dou um play parece que é o que acontece a câmera tá longe né só comentar isso com vocês tá bom visualização de topo é só clicar aqui botão do meio do mouse eu consigo dar zoom em zoom out escolher a câmera vou pôr a câmera mais pra frente ó aqui eu tenho um preview né do que a câmera tá vendo olha só agora colocar a visão lateral no caso aqui frontal ó só alinhando olha Eduardo por que que aqui no preview o preview na verdade é como exatamente você vai ver tá quando você dá play ó poxa por que que tá opaco não tô percebendo incidência de luz de sombra de nada tá como se fosse um 2d aqui nesse preview e no modo de edição tá tá nítido que é um 3d né no modo de edição tá nítido que é 3d mas no modo de preview não deixa eu voltar aqui em 3d perspectiva visualização de perspectiva é só clicar aqui ó tá bom e aí segura o alt ó a rotação do seu problema algum por que isso é simples porque o que acontece não há incidência de luz no ambiente é que tu não leva né não há incidência de luz nenhuma então vamos projetar uma luz só para poder valorizar o material só para poder é você perceber a presença e a existência real do material então vamos chegar aqui creative creative order tem vários tipos de luz point light né vou colocar aqui point light é uma luz de proporção esférica é equivalente aí por exemplo ai só para é equivalente a lâmpada aí por exemplo da sua casa simulação dela é equivalente a lâmpada aí por exemplo da sua casa sem abajur tá é uma luz radial formato circular de propagação radial circular ok e de intensidades locais tá point light ó olha só ó tô movendo ela na visão lateral deixa eu jogar aqui em 3d ó seguro alto posiciona ó olha só subindo descendo chorar um zoom alto ó esse ciclo a gente ama isso de gizmo esse alozinho amarelo aqui é um gizmo tá ó tô diminuindo e ele é responsável pela propagação da luz só clicou arrastou ou você simplesmente pode vir aqui ó sempre procura manter a aba espectro habilitada para habilitar você já sabe só vem aqui window inspector ok aqui eu escolho a coloração da luz da projeção da luz claro que a incidência a cor da luz em relação ao material também pode afetar o resultado final não tenha dúvida ó o diâmetro range é o diâmetro né diâmetro da luz da propagação dela eu aumento diminuo aqui tá ó vou jogar 3 aqui por exemplo diminui bastante tá ok o tipo de sombra da luz é ponte né no local de ponta que eu ligo e desligo a luz olha só como desligado galera olha só fica chapado fica como se fosse 2d material aplicado na esfera ligado fica aí sim com profundidade com perspectiva e projeção tá ok muda coração aqui olha só vermelho vermelho material já vermelho habilito vermelho então você já viu como é que ficou né olha só o azul o verde etc e tal vou deixar o branco mesmo pronto beleza projeção de sombra tá sombras pesadas sombras leves só são habilitadas para a versão profissional versão pro do daí hoje 3d tá bom mas isso não vai identificar em nada o entendimento nosso curso só rei lu tá alo projeção de alo oposição de fé é aquele efeito de sol a gente vai ver isso mais à frente não tem problema algum mas fica tranquilo que é impossível você falar de materiais aplicação trabalho sobre os mesmos sem também pensar em iluminação tá bom mas o que eu queria que vocês vissem é isso aqui a intensidade a intensity olha só ó chega a estourar claro que uma questão de gestão de arte muito uma luz muito forte muito intensa acaba prejudicando a qualidade né total ó após a qualidade ao ponte lá de tudo você pode dar nomenclatura né então vem aqui a luz era um sei lá 01 esfera tudo você pode dar nomenclatura minha sugestão coloque nomes curtos de breve memorização que a gente chama de mnemonics essa técnica tá bom esse nome escute fácil memorização vai te ajudar não só a se organizar como a não se perder quando o projeto for tomar proporções maiores principalmente você vai ter um ganho muito significativo de até 60% em relação à produção de produção do teu projeto em relação ao tempo tá uma economia de tempo somente você estiver trabalhando em equipe tá ok vamos lá e aí ó vindo aqui em luz que nem vocês viram eu posso aumentar a intensidade ó deixa eu deixar assim mais ou menos isso perfeito ok área de abrangência vou aumentar um pouco opa deixa eu deixar também se dá para usar ponto decimal tá deixa aqui ó 3.5 pronto 3.5 ficou bem suavizado tá vou dar um play ok olha só como agora sim tá com uma conotação uma perspectiva com uma luz a umbem tá em cima então mas tá agora já com perspectiva já tá com uma ideia mesmo realmente de de 3d já não tá mais aquela coisa opaca né já tá aquela coisa mais viva né aí deixa eu vim aqui em uma visoração de topo deixa eu botar a câmera aqui numa diagonal aqui eu consigo mover livremente a câmera porque tô aqui ferramenta move vim aqui ó consigo rotacionar a câmera um elemento com qualquer outro tá eu consigo mudar a posição tá com base de xyz tá aqui rotação em graus tá tanto positivo negativo negativo esquerda positivo direita só não vou conseguir redimensionar ela porque é uma câmera tá esses outros elementos que skybox tem a ver cinco materiais vamos ver futuramente tá bom olha só vou deixar diagonal e eu tenho um retorno feedback aqui ó em preview muito rápido tá olha que legal olha só só mostrando pra vocês aqui tá bom agora tô dando ctrl z ctrl z voltando a posição que tava antes tá bom bem faça você os seus testes tá por hoje vamos ficar aqui nesse exemplo na próxima aula vou gravar vou gravar vou gravar aonde está o meu projeto tá exemplo 01 tá próxima aula a gente vai gravar continuidade dando um ganho maior nesse material pra que você veja também começar a trabalhar com mapas de textura e aí vai ficar tudo mais é fácil de entender dúvida só tem contato comigo skype facebook tá bom pode ficar à vontade também aqui para estar ligando na caminhão digital